De volta aqui com o programa, agora são 12 horas e 27 minutos e vamos falar agora, gente, olha gente, presta atenção do serviço, hein? Não diga Lô, diga Esfirra Mania a melhor de Manaus. Se você falar alguma coisa diferente, eu vou ser obrigada a ficar com essa caixa toda de Esfirra, hein gente? Aí, vamos lá. Ai, não torcei, hein? Hã? Já? Oi, oi? E aí, cadê? Dê Esfirra Mania a melhor de Manaus. Muito bom! Que legal! Como é seu nome? Oi, como é seu nome? Pietra. Geisa? Pietra. Pietra, que linda! Ei, Pietra, menina! Você tem uma caixa cheia dessas Esfirras? Tu acredita mesmo, Pietra? Olha que bacana! Parabéns, tá bom? Parabéns pra você! Beijo! Beijo pra você! Tá bom? Beijo da Letícia também, manda beijo, Letícia! Pronto, beijo da Letícia também! Gente, essa Esfirra Mania é boa demais! Eu quero agradecer aqui, né, pela participação aqui no programa agora, mais uma vez, mostrando as delícias desse local que tem feito aí um grande sucesso na cidade. Grande sucesso! Não é verdade, Letícia? E aí, gente, tem Esfirra Doce, né? Vou avisar lá o pessoal, não trouxe aqui a Esfirra, mas ó, tem Esfirra Doce, tá? No próximo programa, ela vai trazer pra gente! Obrigada a você e obrigada também a você, que aí que ligou, que participou, que já ganhou essa caixa cheia de Esfiras. Nossa, que delícia, hein? Eu pensei que tivesse que levar pra casa, gente, olha, mas aí já ganharam, né? Então tá tudo bem. Bom, deixa eu falar aqui, vamos falar sobre saúde mesmo? Então vamos lá. Ainda falando sobre saúde? Quando falamos de saúde, quando falamos assim, olha, ainda falando sobre saúde, é porque nós durante o programa falamos, né, sobre algumas situações em relação à saúde, em relação a médicos, hospitais e muita coisa foi falada aqui durante o programa. E aí vamos falar, falamos também sobre essa situação ambiental, né, em relação aos peixes que são tirados do perigo do defeso. São muitas notícias, muitas informações que nós passamos aqui no programa. Aí, gente, agora, depois de falar de tudo isso, deixa eu falar de uma coisa legal, mais uma coisa legal, porque aqui, o Emerson... Ah, então vamos lá. Deixa eu chamar aqui, então rapidinho, me espera só um pouquinho, tá? Porque eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial, você vai saber quem é. Emerson! Com você, meu amor! A história de sucesso hoje será contada diretamente da Escola Preciosíssimo Sangue, há mais de 66 anos, com educação e responsabilidade. Para falar sobre essa bela história, está aqui o diretor, que é o Joel Xavier, que vai falar dessa belíssima história. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Emerson. Muito obrigado pela oportunidade de falar do Colégio Preciosíssimo Sangue, que é a 66 anos, uma escola católica, que iniciou primeiramente para educar as jovens que queriam ser freiras. Por isso, nos inícios, era apenas voltado para as meninas que queriam se tornar religiosas. Posteriormente, por necessidades também de formar pessoas, cidadãs, cristãos envolvidos com a sua realidade social, se abriu para os meninos. E aí funcionou, então, o misto, como funciona até hoje. A partir de três anos de idade, as crianças aqui temos a educação voltada por ensino fundamental até o nono ano. E qual o grande diferencial dessa escola? A escola é voltada para uma educação integral da pessoa. Para isso, não foca apenas nos conteúdos mentais, cognitivos, melhor dizendo, mas busca desenvolver, seja através das artes, dos esportes, a pessoa como um todo. E o espaço é um dos outros diferenciais que poucas escolas em Manaus têm. E a criança, portanto, se sente livre e na liberdade ela aprende com mais prazer. E esse ano ainda temos matrículas ainda, né, em andamento. É verdade, nós estamos em fevereiro e muitas escolas estão ainda iniciando. E algumas turmas ainda têm vagas. Primeiro porque trabalhamos com número limitado de alunos por turma, justamente por uma questão de foco pedagógico. E isso, algumas turmas ainda têm vagas, portanto. Outras nós não queremos mais acrescentar para não comprometer o trabalho. E olha, gente, o grande diferencial e o carinho e a responsabilidade que essa instituição tem com os alunos, com os pais também, porque são todos envolvidos, né? Tanto as crianças, os pais, a família é envolvida também. Com certeza. O sucesso, como você bem falou no início, ele só é possível quando a família se envolve. A escola não tem um trabalho único de fazer o milagre. Ele acontece quando tem a parceria de verdade da família que se envolve no processo. E aí a criança realmente deslancha, como nós dizemos. Olha, tem um telefone, diretor, de contato, que as pessoas, telespectadores, possam entrar em contato, conhecer também a escola. É bom você dar uma passadinha. Eu conheci aqui as instalações. Que escola maravilhosa, né? Com certeza. O telefone é o 98433-2019. 98433-2019. As pessoas prestarão as informações que alguém, de repente, pode estar esperando essa oportunidade. Então, antes de você ainda não se decidir por uma escola, para o seu filho, que educação você quer para o seu filho, sua filha, busque conhecer o preciosíssimo sangue e perceba os diferenciais. E há 66 anos, viu, formando pessoas da nossa sociedade, saiu aqui pessoas, juízes, advogados. Com certeza. Nós temos, muito das crianças que aqui estão, elas são netos, bisnetos de ex-alunos. E eles insistem porque a experiência vivida, ela é uma experiência que vale para a vida toda. Certamente, o colégio tem contribuído muito para essa formação. É isso aí. História de sucesso, preciosíssimo sangue. Há 66 anos, educando com amor. Nossa, que bonito, viu, Emerson? Parabéns, aí, o preciosíssimo sangue. Que bonita matéria, viu? Parabéns. Agora, eu estou aqui com o Trio do Vale, que vai fazer aquele convite especial. Faz aquele convite aí para todo mundo. A nação forrozeira aí, que curte o Trio do Vale, estão todos convidados para amanhã, lá no Alambique, curtir a gravação do primeiro DVD do Trio do Vale. Sucesso total. Vai ser sucesso total. Eles vão cantar aqui uma versão aí do Curió do Bico Doce, não vai dar para eu dançar. Curió do Bico Doce. Eu sei que vocês me chamaram para dançar, eu sei que vocês queriam me ver dançando aqui. Curió do Bico Doce. Mas não vai dar, porque eu tenho que me despedir de vocês aqui, gente. Quer dizer, para vocês foi um grande prazer passar mais esse dia com vocês aqui no Agora. Beijo para todas as comunidades, são todas aqui, ó. Bem no meu coração. E fique agora com o Trio do Vale. Música do Gonzaga. Na sombra do casueiro. Lá no fundo do quintal. A moça de roda saia é mimu de marambaia, é roda do carimbó. Na sombra do casueiro. Lá no fundo do quintal. A moça de roda saia é mimu de marambaia, é roda do carimbó. A moça de roda saia é mimu de marambaia, é roda do carimbó. A moça de roda saia é mimu de marambaia, é roda do carimbó. Tchau, tchau!